Esperava por Ti, Senhor Amor da minha vida Afastei e fugi de Ti Já não via mais saída Hoje voltei, estou aqui Aos Teus pés Tu és o meu amado Senhor Aqui é o meu lugar Contigo quero estar Não, não vou te deixar Em Ti está o amor Mais puro, meu Senhor Face a face Te adorarei Deus de amor Hoje voltei Estou aqui Aos Teus pés Tu és o meu amado Senhor Aqui é o meu lugar Contigo quero estar Não, não vou te deixar Em Ti está o amor Mais puro, meu Senhor Face a face Te adorarei Deus de amor Deus de amor Aos Teus pés Você tem tempo Eu amo O amor Coronavirus E Natre Volt Eu